Mas antes, uma entrevista reveladora, hein Carol, com Chiquinho Scarpa. Aos 71 anos ele me recebeu em sua mansão e abriu o jogo. Falou sobre a nova namorada e o processo que está sofrendo por uma dívida não paga. E aí, será que o eterno playboy Chiquinho Scarpa estaria quebrado? Uma mansão nos jardins, um dos bairros mais luxuosos e caros de São Paulo. É ali que Chiquinho Scarpa nasceu e mora até hoje. Ele abre as portas para o Domingo Espetacular e fala sobre sua mais recente polêmica. A falta de pagamento de honorários médicos depois de ficar meses internado em um hospital de São Paulo em 2022. Você está sendo processado por uma dívida. Essa dívida existe? Somos recebidos pelo próprio Chiquinho na entrada da mansão. O Chiquinho está concedendo uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular. Conta um pouco a história dessa casa. O Chiquinho nasceu aqui, né? Eu nasci aqui. Essa casa foi construída em 1948 pelo meu pai. E todas as coisas que estão aqui dentro vieram da Argentina e que vieram da Europa, né? O terreno tem uma área de 4 mil metros quadrados. A mansão tem seis quartos, sete banheiros e 12 vagas de garagem. E está à venda há mais de 10 anos. Chiquinho pede 60 milhões de reais. Os cômodos sempre foram decorados com tapeçarias e peças de arte valiosas. Mas agora, alguns estão assim. E Chiquinho, eu estou vendo que a casa está vazia. Está vazia porque você me contou que estava vazia. Foi um evento enorme aqui, 600 pessoas, 200 pessoas cada dia. Ele conta que alguns cômodos também são alugados para filmagens. Este seria um sinal de que Chiquinho escarpa e enfrenta dificuldades financeiras? Você praticamente ocupa mais a parte de cima da casa. Tá. Então, na parte de cima, eu fico lá, tenho no meu escritório, tenho no meu quarto. No andar de cima, ele mostra alguns itens valiosos do closet. A elegância tem que ser discreta sempre, né? Então, por exemplo, eu gosto muito desse terno aqui, tá certo? Isso é lã? É lã. É lã. É lã com seda. É cachumira, né? Sim. Que delícia isso. O chapéu em viagem, como é que leva? Leva enroladinho. Então, você leva, enrola o chapéu todo, né? E põe dentro da caixinha. Aí, terminou, chegou no lugar. É tchuc, tchuc. É tchuc, tchuc. Pega ele inteiro, desmonta, né? Você fica muito bem de chapéu. Muito obrigado. Sempre gentil. Francisco escarpa, filho. O chiquinho escarpa, nasceu em São Paulo em 13 de setembro de 1951. Filho de industriais, ganhou fama por, desde jovem, frequentar festas requintadas. Se tornou um dos nomes mais conhecidos da alta sociedade brasileira. Atualmente, ele comanda algumas empresas da família e é acionista em outras, do ramo agropecuário, financeiro, imobiliário, entre outros. É daí que vem a renda dele. Chiquinho me leva para a área da piscina, onde apresenta a nova namorada. A consultora de imagem, Lilian Riscala. E como é que vocês se conheceram? De onde surgiu essa paixão, esse amor? A gente se conhece há muitos anos, porque o Chiquinho é muito amigo da minha família. Em junho, ele me pediu em namoro para minha tia. Olá! Que fofo! Então, minha namorada, Lilian Riscala, que eu acho feio falar namorado, sabia? Na minha idade, falar namorado, eu lembro que a minha mulher é sua mulher, sua companheira, né? Exato. Minha esposa, não pode falar que é muito cafona, viu, gente? É sempre mulher. Chiquinho Escapa teve muitas namoradas e já se casou duas vezes. Em 1999, trocou alianças com Carola de Oliveira. A união durou menos de um ano. E em 2006, se casou com a empresária, Rosemary Bozenbecker. Foram três anos juntos. E você, Chiquinho, sempre namorou mulheres lindas, sempre participou de muitas festas na sua juventude, viajou o mundo inteiro, é uma pessoa super bem relacionada. Qual o momento da sua vida, hoje, olhando em retrospectiva, é o momento que você mais gostou, assim? Olha, Pazão, eu gostei de todos os momentos, não me arrependo de nenhum deles. E vou dizer, digo sempre, que o melhor momento há de vir ainda. O bom humor e o otimismo são aliados de Chiquinho Escapa. Ainda bem, porque o ano passado não foi fácil. Você teve um problema sério de saúde há um ano atrás, você passou muito tempo internado. Queria que você contasse um pouco pra gente o que aconteceu, Chiquinho. Bom, tem umas bolinhas no intestino, que chamam-se divertículos. E uma dessas bolinhas do intestino passou pra bexiga. Então, teve uma confusão lá dentro, que acabei ficando no hospital praticamente um ano. O diagnóstico foi de diverticulite, que é uma inflamação na parede interna do intestino. Foram, ao todo, 10 cirurgias. A saúde fragilizada até fez com que ele perdesse a coroação do rei Charles III em maio deste ano na Inglaterra. Você foi convidado pra coroação do rei Charles, do príncipe, né? Você não pôde ir. As famílias são amigas há muitos anos. E daí eu recebi o convite. Os médicos de Chiquinho recomendaram que ele não fosse. Pode esquecer que você não vai, porque a multidão, duas mil pessoas lá no meio, acabando de sair do hospital. Mas não vai mesmo. Aí tive que cancelar. Hoje, Chiquinho diz que está bem de saúde. Pra cozinhar uma fêmea. Eu me mantenho muito. Então, eu não sou pessoa que bebe, eu não fumo. Você faz atividade física? Eu faço atividade física. Duas atividades físicas por dia. Todos os dias? É religioso, entendeu? Então, é uma hora de caminhada, 40 minutos de musculação e 20 minutos de alongamento. Depois da internação, Chiquinho foi processado por um grupo de anestesistas. Eles cobram 133 mil reais. Alegam não terem recebido a devida remuneração pelos atendimentos. Isto porque, nos procedimentos feitos em Chiquinho, os anestesistas não foram os do hospital. E sim, de uma clínica contratada à parte. Chiquinho diz que quem tem que pagar é o plano de saúde. É o melhor seguro do mundo. Eles cobrem tudo. E eu entro no hospital, tudo que eu faço dentro do hospital, quem é que paga? O seguro saúde. Foi o que a defesa de Chiquinho alegou no processo. Todas as despesas decorrentes do internamento são cobertas pelo plano de saúde. Inclusive, o que diz respeito à anestesia. Entramos em contato com a clínica que cobra os 133 mil reais de Chiquinho, mas negaram o nosso pedido de entrevista. Falamos também com o plano de saúde de Chiquinho. E a resposta foi que eles não comentam quaisquer ações em andamento em respeito aos dados de seus beneficiários. O processo segue em andamento. Mas, para Chiquinho, o assunto já está encerrado. Você acha que as pessoas fizeram isso para se aproveitar, porque você é uma pessoa conhecida? Ah, sim, claro. Então, inclusive, eu tenho um grupo de advogados, que só cuida disso aí, porque tudo que a gente faz nesse país repercute, vira uma tragédia, etc. E não foi nada disso. Foi tudo resolvido na Santa Paz. E ele afasta os rumores de que estaria passando por problemas financeiros. Você poderia pagar essa dívida, se existisse essa dívida, imediatamente. Não tem jeito. Chiquinho Scarpa, até quando encara as polêmicas sobre a saúde ou a vida financeira, é gentil e cordial. Nós nos conhecemos. Essa menina tinha 18 anos de idade. Então, quer dizer, continua a mesma menina. Isso que eu acho, isso que eu fico super contente, sabia? Uma notícia triste. Depois da nossa conversa, o Chiquinho Scarpa voltou a ser internado neste final de semana, por causa de uma aderência no intestino. Mas nós ficamos aqui torcendo por sua recuperação, Chiquinho. É isso. Desejamos melhoras, Chiquinho. Tchau. Tchau. Tchau.